Hoje para vocês no canal esse lindo conjunto com o método de dois consoles com a ajuda daquele seu amigo que você confia ou tendo dois consoles no mesmo ambiente fazendo os procedimentos de console 1 e 2 com NetCute com o versão paga que é mais fácil para vocês conseguir o círculo sem ter a tela azul ou se não com um amigo fazendo os procedimentos por ligação busque qualquer calça meia na canela que vocês tenham não importa a cor e vai estar vindo em jaquetas esportivas de grife A40 E1 em seguida em camisetas estilizadas 58 deixa descalço desliza nos logos de DMO aqueles que trouxeram pela escola de aviação tipo esse ou se não o full slot mágico de DMO eu quero esses logos azul e vou estar salvando de console 1 assim compra a fumigadora 10 telescópio e agora vocês vão selecionar a roupa do console 1 para poder estar bugando essa máscara química para a gente fazer o recorte de uma brusa que queremos vai salvar na loja de máscara sim de console 1 entre no serviço titânico confirme as definições para estar jogando e aqui dentro vem até a loja de arma coloca um respirador e retira quitou a máscara vai salvar de console 1 escolha a roupa padrão e vai estar vindo nessas brusas futuraço e vai estar comprando a número 12 fase branca vai estar vindo em colete de motoqueiro 70E1 sai do serviço entra nesse daqui que vamos estar entrando no top fun posse de jogador passa a seta para o console 1 para acontecer isso retira mudando o nome do paraquedas e salve de console 1 e para o console 2 venha em bermudas e compre a número 10 para pintar a calça do C1 de branca e em tene de skate 3 salve de console 2 e no espaço 20 trajes macacão retrô e compre o 11 que queremos desse sapato olha a ordem console 1 paraquedas padrão e vai ativar o netcute o amigo nasceu no console 2 do modo história chegando na seção ele coloca na roupa do console 2 e ativa o paraquedas após retornarmos removemos o paraquedas e depois do círculo desabilita o netcute caiu no modo história e voltando vai vir assim entra no serviço top fun posse de jogador passa a seta no espaço 20 e volta para pegar esses sapatos e para retirarmos mais uma vez o conjunto mundo o nome do paraquedas e sai da missão caso receber aquela mensagem que saiu aí vocês entram naquele na moita que dá para fracassar salve de console 1 e para o console 2 as luvas 26 e para o espaço 20 escolha outras luvas porque essa no final eu percebi que ela desaparece escolha no máximo a preta ou se não aquela azul que vai manter para sempre console 1 paraquedas padrão de novo e ativa o netcute console 2 o amigo coloca no segundo e ativa o paraquedas padrão também e te avisa depois do círculo após retornarmos removemos o paraquedas fez o círculo desabilita o netcute e caiu para o modo história voltando vai vir assim entra dessa vez no serviço na moita aquela de lamar que vocês adicionam que aparece no favorito confirme as definições para estar jogando também e deixa fácil para poder dar certo de vocês chegar na arma dentro desse serviço mais rápido a loja de arma vai passar a seta no espaço 20 e volta para acontecer isso também e aqui dentro vem até a loja de arma para poder estar salvando assim salvou de console 1 assim aí vocês vai estar pedindo para o amigo explodir o carro para fracassar a missão vai estar vindo aqui no cassino quando nascer na sessão e compre a roupa de ficar em casa robe sc seda preto salve de console 2 volte para a loja normal e no espaço 20 vai estar salvando essa roupa padrão agora mais uma rodada de dois consoles para isso vocês tem que ter o corpo inteiro para manter salvo para sempre se não não salva se não vira a roupa padrão ativou desabilitou nessa roupa console 2 o amigo coloca na segunda e não ativa nenhum paraquedas após retornarmos vamos estar nessa roupa clique na roupa que está com o nome de console 1 e voltando para a sessão esse resultado só vai manter para aqueles que tem essa roupa de 2017 agora aqueles que não tem não vai funcionar então para aqueles que tem esse vídeo e já podemos estar salvando também os acabamentos vocês podem estar passando um respirador azul e um capacete branco e vai ficar muito legal e as luvas não coloque essa escolha aquela azul com tonalidade branca para mantê-la para sempre porque essa ela vai desbugar espero que todos tenham gostado que todos tenham um bom final de semana e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui